I don't wanna waste what's left The stones we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no I don't wanna waste what's left Olá gurizada do casal Juma de Tudo Um Pouco Gente, como não dá pra tirar fotos de dentro do casino A gente vai mostrar fora, tá? A gente vai mostrar fora e vamos colocar lá no nosso canalzinho, tá? Quem não nos conhece, nós somos o casal Juma de Tudo Um Pouco Deixa o seu like, compartilha Vamos mostrar pelo lado de fora, tá? Não tem como mostrar por dentro que eles não permitem que filme, que tire foto, nada desse tipo de coisa Certo? Vamos filmar Ó gente, isso aqui é o casino, tá? Nós estamos em Buenos Aires, tá? Diz aí, põe nos comentários o que vocês acham do casino Se é bonito, se é feio Ó, lá atrás tem os barcos, tá? Que era o do casino Logo o meu esposo tá tirando umas fotos, o Márcio E a gente mostra pra vocês, tá? Junto com esse videozinho a gente mostra as fotos, viu? Então, deixa eu indo lá, que deixa eu curtir meu passeio Beijos, fui, fui! Fala pessoal, aqui é o Márcio Do casal Juma Estamos aqui ó, em Buenos Aires Na capital da Argentina Estamos mostrando aqui ó Um casino flutuante O casino acontece ali dentro, ali ó Tá? É um dos cassinos mais famosos E o casal Juma tá aqui ó Viajando Pra mostrar Para vocês Ó Estamos aqui ó Ó Buenos Aires Ó É uma capital lindíssima pessoal Lindíssima Quem puder Vem a Argentina Vem a que vale a pena É lindo, 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 lindo demais Ó Eu vou caminhar um pouquinho aqui com vocês ó Pra mostrar a organização Olha que lindo o Porto Sol Lindo Ali ó Cassino cheio Cheio ó E isso que a Argentina tá em crise hein pessoal Tá em crise ó Mas tá Lindíssimo ó Lindíssimo ó Nós estamos aqui ó Vou mostrar para vocês aqui ó Ó Vamos Pegar direitinho Para mostrar Mais um vídeo Do casal Juma Ó Ó Cassino Buenos Aires Ó Cassino Buenos Aires Ó Linda cidade pessoal Olha que eu já viajei o mundo E sempre quando eu venho a Buenos Aires Cada vez Buenos Aires tá mais linda Ó Ó Agora eu vou fazer o panorâmico todinho ó Ó Ó Todinho pra vocês verem ó Olha que lindo o Porto Sol Ó Que Buenos Aires Tá pessoal Dá um abraço Comente Dê um like Tá certo? Um abraço a todos Nenhum Tá certo? Música